Essa história, gente, que vem lá de Imaruí, cidadezinha no sul de Santa Catarina. Um aposentado de 60 anos, o seu João Fernandes, tá transformando os pontos de ônibus da região em verdadeiras obras de arte. É que ele começou a pintar e colorir os pontos de ônibus, faz cada desenho um mais lindo que o outro, e o ponto fica parecendo até a sala de casa, da casa, assim, né, da gente. Olha, é um capricho só. E a repórter Marina Dalcastani, da NSNSC, afiliada da Globo, vai contar mais um pouquinho dessa história pra gente. Olha aí. É como se a gente entrasse na sala de casa, com todo o aconchego. Aqui tem sofá, vaso com flores, luminária, até uma janela. O dono da ideia espalhou 16 ambientes assim pela cidade. Você se sente em casa, mas é só um bom abrigo pra esperar o ônibus. Ou melhor, uma obra de arte em cada parada do transporte público. Por trás dessa iniciativa está o seu João, um aposentado caprichoso que passa boa parte do tempo cuidando de casa. Seu João perdeu o único filho há cinco anos. Lucas morreu durante uma viagem, mas deixou um desejo escrito num diário. No fundo da horta, de casa, fazer umas pinturas na parede. Nós tínhamos uma parede bem alta, um muro alto na parede. E ali, segundo o diário dele, ele queria pintar ali. E hoje eu estou procurando realizar um sonho que ele queria. Só que estou fazendo aqui na comunidade, para ajudar. Ele está animando as comunidades, as pontes de ônibus, dar uma vida, que estavam todos abandonados. E está funcionando. Quem pega ônibus, fica esperando a pintura chegar perto de casa. O trabalho dele é bonito. Se todos fizessem como ele, um pouquinho de casa, daqui um pouco isso aqui está a coisa mais linda. Nas pinturas, sempre tem alguma imagem que representa a comunidade. E o que você acha que ele vai pintar ali no meio? Uma igreja. Ele vai pintar a igreja com um monte de casa. Ele está pintando até a minha casa. E agora se tornou mais aconchegante, né? Para as crianças pegarem o ônibus, até eles ficam mais animados. A pintura, o desenho. Então, até a espera do ônibus vir, eles estão na sala, praticamente na sala de casa. Quem mantém os pontos bem cuidados, são os próprios moradores, que abraçaram a ideia. A iniciativa correu a cidade e chegou ao prefeito, que fez uma parceria com o seu João. Hoje, ele tem um ajudante. E as tintas são doadas por uma empresa. Eu não sabia fazer pintura nada, nem caso saber pintar. Vim aqui, seu João, faz isso, faz aquilo, faz. Mistura essa tinta, mistura. Aí está dando essas cores malucas aí e o pessoal está gostando. Eu perdi um filho, sofri, sofro por dentro. Mas se a vida te dá um limão, procura fazer uma limonada. A frase é essa, né? Do limão, uma limonada. E aí, a turma vem do isso, de repente alguém se anima e vai lá e complementa. Bota ali um carregador de celular, um bebedor para a turma tomar água. Já teve isso aqui em São Paulo. Ah, é? Em Campinas. Na minha cidade. Na sua cidade. Fizeram esse projeto lá, a gente mostrou aqui. Alguém se animou e começou a reformar os pontos, já que ali a coisa estava complicada. Então, resolveu ajudar e deu super certo. E é bom para a comunidade toda, né? E é pensar no coletivo, né? Legal. A vida precisa continuar. E o senhor, viu, seu João? Está fazendo isso da forma mais linda, porque está surpreendendo, levando alegria com esse trabalho tão bacana aí, viu? Parabéns. É, pois é. Parece uma coisa simples, né, gente? Mas faz muita diferença. Então, seu João, parabéns pela iniciativa e pela força que o senhor tem, tá?